Estamos de volta e eu quero te fazer uma pergunta. Você que está em casa, você dorme bem, tem aquela noite de sono tranquila ou tem um sono mais agitado, não consegue descansar tanto? Pois bem, porque saiba que dormir é importantíssimo para a nossa saúde, tanto que estudos revelam que a qualidade do sono impacta diretamente na qualidade da nossa vida. Nas ruas, não é difícil encontrar quem esteja dormindo pouco. Dorme quantas horas por noite? Ai, pouca! Então não está dormindo bem, não? Não. Se bobear uma, cinco, cinco horas. Acho que mais seis horas, máximo. Precisa dormir mais? Sim. A Patrícia sempre teve dificuldade para dormir, tanto que só consegue pegar no sono se o ventilador estiver ligado. Tipo, dá três, quatro horas da manhã, dá aquela despertada, não vai mais. Eu fico com sono assim, sono lenta o dia inteiro, não durmo. Posso estar pendurando aqui de sono a tarde inteira, eu não durmo. Dá... Se eu chegar a dormir duas horas da manhã, eu vou acordar às três, quatro de novo. Você está entendendo? Não consigo dormir bem. A situação piorou depois que se tornou mãe. Hoje, as horas de sono não passam de cinco por noite. Eu sei que muita gente dorme oito, né? Teve uma época que eu dormia duas. Agora eu estou um pouco melhor, porque igual eu estou começando a trabalhar com marketing digital, eu prego assim firme, e onde que me ocupa bastante a cabeça, aí eu faço outras coisas também, aí onde que eu fico um pouco mais cansada e durmo. Pesquisas internacionais comprovam que boas noites de sono podem influenciar diretamente na qualidade de vida da população, podendo inclusive ajudar a prevenir doenças. Segundo o Escritório de Prevenção de Doenças e Promoção da Saúde dos Estados Unidos, os benefícios incluem redução do estresse, pensamento mais claro, além de menor risco de desenvolver doenças graves de saúde. O sono tem uma ligação com vários sistemas endocrinológicos, com a produção de hormônios importantes, ele tem a questão da redução da pressão arterial e até mesmo a redução do cortisol. O que é isso? O cortisol é o hormônio do estresse. Quando a pessoa dorme bem, ela diminui os níveis de estresse e ansiedade no outro dia também. Então, até mesmo com controle de ansiedade, controle dos sintomas depressivos, é importante que o sono seja reparador. Ainda segundo o neurologista, alguns critérios são importantes para garantir uma boa noite de sono. A gente vai reduzir a luminosidade de casa, então sempre próximo do horário de dormir, a gente só acende as luzes que são extremamente necessárias. A gente evitar telas de celular, evitar assistir televisão até muito tarde, ter um horário para interromper essas atividades, e aí fazer uma atividade mais relacionada com uma leitura, fazer uma meditação, ajuda bastante. Uma prece, se a pessoa tem um hábito religioso, isso ajuda muito, porque são situações que a pessoa vai se pôr numa situação mais calma e vai facilitar essa introdução no sono. Vamos lá. Tchau. Tchau.